Vou fazer um videozinho rápido hoje sobre uma seladora chinesa, baratinha, 60 e poucos reais, seladora a vácuo, um soquinho aqui com arroz, vamos colocar aqui, aperto o botão de vácuo, puxando todo o ar, parece que é uma dica excelente para quem acampa, que ele vá fracionado, faz as embalagens pequenininhas para uso diário, cara isso aqui é uma mão na roda, quando fica vermelho ele está selando, na instrução eu falo para segurar aqui um pouco quando estiver selando, para poder selar ali, vai abrir aqui, aliviar o vácuo e voilá, está selado, baratinha, põe o link na descrição, bem prático, tem que tomar cuidado se for colocar alguma coisa com carne, ele vai encher essa parte aqui, com água ou alguma coisa, vai encher isso aqui de líquido, ele vai puxar, então toma cuidado, tem mais ou menos uns, deve ficar uns 50 ml, então se atenta aí, se tiver água, seca bem o que você está colocando, para não puxar a água para cá, deve dar ruim, porque baratinho do jeito que é, não fez dura também não, 60 e poucos reais, então está aí.